E aí e é aparece com a iFood andou distribuindo rejeito de presente para geral em eu acho que eu fui premiado em Eita não ganhou nenhum para mim não a ver maria doido e agora a pouco tava lá fazendo de ela com ela aí teve o motor que lá falou que caiu um rejeito fantasma na conta dele do nada ele tava lá ele falou que a gente você fez não tempo caixa limpeou o caixa para ver se eu não tinha caído para mim mas não ganhou não em dessa vez vai por exemplo me poupar em Eita uma rapaziada quarto é o nós estamos aqui novamente para mais um vídeo rapaziada e hoje nós estamos aqui já com uma corrigida na tela ó e vamos com uma coisa na tela eu tô na minha quarta corrida e ultimamente mano vai puxar fraca rapaziada tá fraco 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 tá fraco ainda bem com a a iFood liberou a já o agendamento para todo mundo né mano tipo assim agora qualquer um pode agendar e tu não pode comer 12 horas no dia isso é um lado bom para todo mundo né olha aqui ó eu tô com 45 reais e se dá para você daqui ó agora eu encontro nesse 45 aqui ó 10 não foi gorjeta Eita cadê aqui ó a ave maria doido e cliente bom esse em ó e esse que a gente mandou 10 de gorjeta você é doido final do primeiro turno rapaziada mano olha só e vai acabar o primeiro turno do almoço já com 52 reais quatro corridas né e tô também com uma corrigida aqui na tela e a meta de hoje fazer no mínimo 180 até umas 10 horas em a meta é essa bom rapaziada beleza galera rapaziada recebi um comentário agora num vídeo aqui mano do humano falando que um boi tá sendo bloqueado pelo e por bug e erro do aplicativo e também da a maquininha do iFood tá ligado porque os bois estão passando o cartão uma vez não tá finalizando a corrida eles passam de novo e finaliza a corrida resumindo mano é tá cobrando duas vezes no cliente aí o iFood tá dando como cobrança devida mas como assim cobrança devida seu aplicativo é do iFood e a maquininha do iFood e o dinheiro tá indo para o iFood mano entendeu é simples se deu um erro no sistema aqui nessa semana aqui nessa semana cara várias vezes eu fui parar com a maquininha deu erro de internet deu erro deu erro deu erro do nada aparecia falo no pagamento sem eu pôr o cartão na maquininha tá ligado a minha sorte que eu só coloca o cartão na maquininha quando aparece o cartão tá ligado não insiro antes tá aí o que eu fazia para você quando dava aparecer sem erro falo no pagamento sem eu me pôr o cartão tá ligado do nada dava esse bug e eu reiniciava o telefone aí eu só inseri o cartão na maquininha quando aparecia assim ó insiro o cartão ao contrário eu não insiro o cartão porque o aplicativo essa semana inteira travou pra travou muito 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 principalmente na hora de fazer de de finalizar a corrida com cartão cara e isso aí isso realmente procede esse comentário de semana eu vou deixar o comentário para vocês aqui na tela ó realmente esse comentário procede já bugou comigo várias vezes semana a maquininha tá eu sempre me atento a não colocar o cartão do cliente antes da maquininha antes do que eu da maquininha pedir o cartão tá ligado e outra um caso que aqui aconteceu comigo essa semana também eu fui passar o cartão do cliente e apareceu erro tá mas erro do que aí eu falei para o cliente ó antes de eu tentar passar de novo confere no seu aplicativo ver se foi debitado porque o cliente falou que passou e aí vamos lá aí o cliente foi lá pegou o telefone dele olhou no aplicativo falou assim ó realmente tentou debitar tentou mas não debitou e tem saldo mas eu fiz a pergunta para o cliente não mas aí debitou ou não eu preciso saber se foi debitado ou não para poder entrar em contato com o suporte ele falou assim não pode passar de novo porque não debitou tentou debitar mas não sei o que aconteceu que o dinheiro não foi debitado beleza passei o cartão finalizei a corrida e cobrei do cliente foi embora tá tipo se você passar o cartão uma vez de algum erro alguma coisa com bug antes de você sabe passar o cartão de novo peça para o cliente verificar o aplicativo dele ver se foi debitado e às vezes um bug do próprio aplicativo do iFood mesmo tá ligado mano que é um aplicativo todo bugado você passa a máquina ou você passa o cartão do cliente uma vez e debita mas aqui para você não aparece tá aí você vai passar de novo tá para poder finalizar coisa você não consegue finalizar a corrida bom galera já tô aqui na minha corrida aqui eu tô já na na minha sexta coisa do dia e bora se atentar rapaziada que sempre tem coisa que acontece rapaziada e também lembra rapaziada nunca aceite pique de ninguém tá gente nunca aceite nunca usem o seu cartão também não precisa na própria maquininha tá que na sua própria entrega que você está fazendo não aceite mano eu não aceito pique de ninguém ninguém a também não passa meu cartão tá vários clientes já cheguei vários cliente foi lá passa o seu cartão aí não meu cartão não passo não tem cliente tem cliente que age na boa fé mas tem cliente que age na má fé pô a passo o cartão que eu te faço um pics de forma alguma gente nunca aceite nada de cliente se o cliente que se quis o cliente quiser te dar uma gorjeta fala para ele dê a gorjeta pelo aplicativo pronto tá jóia mano não tem problema nenhum ele pode fazer essa doação pelo pelo próprio pelo próprio 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 esse foi boi mano pelo próprio aplicativo rapaziada entendeu então evite receber dinheiro espécie evite receber pics cliente tá isso evita muito transtorno tá e sempre quando é algum bug deste tipo rapaziada tira print guarda mano para amanhã depois você conseguir recorrer e reativar a sua conta beleza sabe o que eu vou fazer vou encostar ali no shopping para ir no banheiro não tem nenhum motor sem botar com nenhum aqui ó sem motor aqui ó geralmente ó aqui fica uma porrada de motoqueiro aqui nessa pracinha aqui tá ligado e será que foi por causa dos rejeitos que o ipod distribuiu de presente mano será que foi isso mas dá bem que o ipod me poupou dessa vez né mano menos mal né ó o busão deu certo deixa o busão entrar ele é grande né deixa ele entrar que ele é grande ó a brotar aqui um shopping usar o banheiro eu tô com fome também mas eu não vou comer aqui não mano que essa coisa aqui é cara pra cacete e pra comer eu desço lá pro centro quando eu for lá pro centro eu desço pra lá e como pra lá mesmo pra cá não dá pra comer não galera eu vou no banheiro já vado meus queridos bora eu tô apertado apertado olha que sacanagem ó acabei de encostar aqui tocou mano lá na fiuza mano ô não não bora aceitar né não vou recusar né eu vou no banheiro lá mesmo que ela tem banheiro mas eu vou tomar um café aqui que aqui tem café olha o pagamento online ó não foi na máquina não foi online o cruz tá voando você esquece bebê tô voando vou tomar um cafezinho aqui mano se tiver também né aí eu deixo pra ir pra usar o banheiro lá mesmo eita rapaziada quartou mano já são já 9 e 21 tô desde as 11 da manhã no batidão tô com a minha última provavelmente a minha última corrida porque eu vou lá do outro lado e foi a última corrida pagou bem pô pagou 16 quanto pra andar 9 km e pouco tá ligado então bora fazer essa última entrega e finalizar o dia pô chega já rodei demais tô com fome como sempre bom galera finalizei minha última bom galera finalizei minha última entrega da noite mano já são 9 horas e 59 minutos vou pra casa totalizando hoje o dia aí ó de 17 corridas das 11 até das 11 da manhã na verdade né até as 21 horas e 59 minutos resumindo 10 horas da noite bom galera o valor total que eu consegui fazer hoje ó nesse período foi um valor de 186 reais e 56 centavos se eu fosse esticar até as 10 horas com certeza eu conseguiria fazer uns 200 mas tá bom já são 11 horas na rua almocei na rua jantei na rua não jantar não jantei não almoçar também não almocei não eu almocei 10 horas antes de casa depois comi o biscoitinho aí foi umas 6 horas eu comi um sargado e um suco de laranja pra dar uma forradinha no estômago né rapaziada a gente não pode ficar sem comer não né mano ficar sem comer arroz também né mas é isso aí galera bora pra casa chega por hoje hoje o dia já deu o dia foi bom o dia tá ótimo bora dar uma descansadinha rapaziada deixa o likezão mano se tá curtindo o conteúdo aqui do canal deixa o likezão aí comentários aí ó deixa aí nos comentários aí o que você acha se vale a pena ou não fazer tudo isso de hora pra ganhar esse dinheiro no dia tá resumindo tá que eu coloquei 30 reais de gasolina tá mano resumindo então eu não ganhei 186 reais tá tirando a gasolina dá 156 reais tá que eu botei 30 pau de gasolina hoje então deixa o likezão sugestão de vídeo de conteúdo aí deixa nos comentários aí bom galera eu sou curioso valeu obrigado deixa o like se inscreve no canal e tamo junto